Fala galera, tudo bom com vocês? Meu quarto está um pouquinho bagunçado, mas no vídeo de hoje, do domingo, eu sempre brinco que é um vídeo de coisas que ninguém me perguntou, mas dessa vez vocês me perguntaram eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no Instagram e algumas pessoas mandaram umas perguntinhas sobre o Canadá e outras coisas em geral então eu vou responder aqui pra vocês e se vocês ainda não me seguem no Instagram, me sigam lá tem a janela aqui, é a melhor luz do meu quarto, da minha casa inteira pra gravar vídeo, melhor do que até a ring light o Cooper tá chorando, mas ele vai ter que esperar e então vamos começar Primeira pergunta é trilhas que mais gostou, quer fazer? Eu gosto de fazer muito hike, quem é minha companhia aqui no canal sabe disso agora no verão eu tento fazer hike em toda quarta, a maioria das quartas eu tô conseguindo fazer hike e alguns hikings que eu gosto muito, porque pra mim hiking legal é o hiking, a caminhada na floresta mas é também aonde o hiking te leva, porque quando você tá muito cansado e aí você chega no lugar e você fala nossa, valeu a pena então um dos hikings que eu mais gosto, um pra iniciante muito bom é o Deep Cove é um hike que eu adoro muito, ele é super fácil, é meia horinha super de boa e te leva num lugar alto, assim, numa pedra que você vê a Deep Cove inteira aí depois um outro hike que eu gosto muito é o de Off Lakes não é em Vancouver, então você tem que ir de carro, é um pouco mais longe uma hora e meia daqui de Vancouver o hike te leva em três lagos maravilhosos e vale muito a pena, é um dos meus hikes também preferidos e não é difícil, assim, ele é uma caminhada na floresta e no finzinho ele é mais hiking e também tem o Garibald Lake esse é um pouco mais difícil então, assim, se você nunca fez hike não vai de primeiro ano no Garibald Lake porque ele é três horas de hiking e só subida então, assim, você tem que estar acostumada a fazer hiking pra fazer o Garibald Lake mas o Garibald Lake também é maravilhoso e, gente, tem muitos outros hikings mas esses três são os meus favoritos e também, se vocês gostam de ver hiking essas coisas, eu posto bastante sobre hiking em quase todos os meus vídeos vlogs do mês sempre vai ter um hiking e eu falo o nome do hiking então, vocês podem ver um pouco mais como que é então, se vocês gostam disso ativa a notificação aqui no sininho pra vocês não perderem os vídeos Viagem dos sonhos no Canadá nossa, eu tenho muita vontade de ir pra tanto lugar no Canadá eu fui em alguns lugares já mas não muitos eu já fui pra Toronto eu já fui pra Rocky Mountains eu já fui pra Vitória Whistler aqui em volta pra alguns lugares mas eu acho que a minha viagem dos sonhos pro Canadá é a viagem de trem é pegar o trem da Rocky Mountains que ele vai de Vancouver até Toronto e é linda a viagem só que é tipo assim é bem cara a viagem mas é uma das viagens dos sonhos que eu quero fazer eu, meu pai, minha mãe, meu irmão é uma viagem que eu queria fazer com eles inclusive meu pai é a viagem dos sonhos do meu pai eu acho que seria uma viagem dos sonhos mesmo outra viagem também dos sonhos do Canadá que se tudo der certo eu vou fazer esse ano é ir ver a Aurora Boreal lá pra cima, perto da Alaska planos que o Corona atrapalhou que planos que o Corona não atrapalhou tô brincando planos que o Corona atrapalhou eu peguei o meu PR no começo em fevereiro de 2020 eu tinha vários planos na minha cabeça foi bem quando veio o Corona então conseguir emprego na minha área tá bem mais difícil por causa do Corona porque eu tava assim vou pegar a PR e vou aplicar pra vários empregos mas um monte de gente foi demitida aqui no mundo inteiro aqui também então acredito que o Corona com certeza atrapalhou é... isso outra coisa que atrapalhou foram várias viagens que eu tinha marcado vários shows que eu ia nossa, várias coisas tipo, vários shows eu ia no show da Taylor Swift do Her Styles no Maroon 5 eu ia pra Los Angeles no show da Taylor Swift meus pais iam vir aqui em julho eu ia pro Brasil em setembro então tudo ferrou como você se vê daqui 5 anos em questão de trabalho, família coisas que deseja alcançar ai, não sei essas perguntas de futuro muito longe pra mim é eu não consigo muito responder como eu me vejo porque eu acho que é aquela famosa frase assim você faz planos e Deus ri tanto de gente que planejou várias coisas com Corona e ficou só no planejamento porque alguma coisa aconteceu né, e não deu certo então eu sempre tento pensar óbvio que você tem que pensar no futuro mas eu tento sempre pensar no futuro próximo mais no presente então agora meus planos é ir pro Brasil no fim do ano conseguir achar um emprego na minha área e viajar bastante então esses 3 são meus planos mais de agora assim que 5 anos vai saber essa porta peraí que eu vou fechar depois de tanto tempo já gravei o vídeo tudo bem mas isso está me irritando pronto ô deu uma melhoradinha você já tem o tão sonhado PR em que você trabalha seu work foi afetado pelo Covid é eu já tenho PR peguei o meu PR em fevereiro de 2020 4 anos depois que eu mudei pra cá que eu mudei em fevereiro de 2016 fevereiro de 2020 eu peguei o meu PR em que eu trabalho agora eu trabalho no pub é isso que eu trabalho e sim meu work foi afetado pelo Covid a gente fechou por dois meses zero fechou o pub por dois meses e agora e depois quando abriu tem bem menos pessoas indo né afetou muito o restaurante essas coisas então é meu amigo Rafa qual o emprego do Chandler? Charles Poinstein sim porque eu sou a Rachel e é isso que ela responde obrigado Rafa no seu college qual era a faixa de idade das pessoas? é eu tinha ai é matemática em 2016 quantos anos eu tinha? se em 2021 eu tenho 28 anos em 2016 eu tinha 23 se tá certo é isso eu tinha 23 anos em 2016 que foi quando eu tava no college e eu tava até com medo de só ter gente mais nova e eu não achar gente da minha idade mas pelo contrário teve gente de toda a faixa etária tinha um amigo meu de 30 anos quando eu tinha 23 tinha gente da minha idade eu acho que a pessoa mais nova que tinha lá era 19 ou 20 anos até porque pra você fazer college se eu não me engano você tem que já ter feito high school então não vai ter gente tão mais nova mas tem gente pelo menos na minha época no meu college teve gente tipo entre 20 e 30 anos a Naira me mandou minha melhor amiga você nasceu linda assim mesmo ou comprou essa beleza em dólares? essa beleza aqui veio da Bete do Alexandre então assim não dá pra comprar qual o maior desafio desde que chegou no Canadá? pessoal eu profissional é muito legal morar no exterior é muito legal morar no Canadá mas óbvio que nem tudo é mil maravilhas pra mim no começo a maior dificuldade foi o que que foi a minha maior dificuldade no começo? gente é que vai no começo eu tava tão feliz que eu tava aqui eu nem a minha maior dificuldade foi com comida porque eu tava numa homestay que a comida não batia bem comigo então foi uma dificuldade que eu tive foi comida óbvio que depois de um tempo família mas assim meus pais vieram me visitar nos meus primeiros seis meses que eu tava aqui então tipo assim óbvio que eu tava com saudade de seis meses mas também eles vieram logo seis meses então no começo isso foi difícil mas não tanto hoje em dia é muito mais difícil ficar longe da família por causa que faz muito tempo que eu não vejo eles profissional eu acho que é o jeito de entrevista e querendo ou não o inglês principalmente quando eu cheguei aqui porque mesmo falando inglês você tem o inglês mais de conversação assim não muito profissional entendeu então eu acho que pro trabalho as entrevistas são mais difíceis no começo quando eu fiz o co-op as entrevistas eram muito difíceis pra mim então eu precisei em umas três quatro entrevistas pra conseguir o meu co-op mas uma hora eu consegui eu acho que é na prática então profissional eu acho que é isso e obviamente o inglês eu quando eu fico nervosa eu já gaguejo em português em inglês querendo você falando bem ou não inglês não é a sua primeira língua então quando você tá nervosa e mais tem que falar inglês você dá umas gaguejadas e a última pergunta é você foi no retorno da abertura dos cinemas como foi a sensação? fui abriu dia 15 de junho e eu estava lá dia 15 de junho a sensação foi é muito bizarro como a gente comemora algo que antes era tão simples como ir ao cinema eu tava tão feliz que eu podia ir no cinema comer pipoca sabe? e era uma coisa tão normal era uma coisa tão normal então você fala nossa a gente comemorando coisas tão banais então é bizarro ver como tudo pode mudar a qualquer momento por isso que sempre fala dê valor com o que você tem agora foca bastante no presente porque você nunca sabe o dia da manhã você não sabe se amanhã você nunca mais vai poder ir no cinema durante um ano e meio eu não fui no cinema e eu era uma pessoa que eu ia no cinema uma vez por semana antes do covid então assim realmente eu fiquei pensativa sabe? como que eu tava tão feliz por uma coisa que eu fazia tanto antes a gente nunca sabe o dia da manhã gente muito obrigada o assessorou as perguntas de hoje muito obrigada por vocês que perguntam e que interagem comigo no instagram e aqui no youtube espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês tiverem mais perguntas comenta aqui pra mim que eu posso sempre fazer vídeo respondendo perguntas de vocês e se vocês estão gostando do canal não esquece de se inscrever dar um like comentar ativar o sininho pra você não perder a notificação e compartilhar com seus amigos pra gente ter mais pessoas conhecendo o canal e é isso aí gente até a próxima tchau 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 tchau